Bom, é isso aí, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, novamente, estamos aqui com a Groff. Groff, só que dessa vez, quem fez esse pedido aqui não fui eu. Foi a Germana. E aí, o que você pediu aí, velho? Tô curioso. Você vai ter que abrir pra ver. Então, abre aí, quero ver. Você vai ter que abrir pra mim, que eu não tenho essa capacidade. Eu tenho que abrir pra você? Ah, que isso, pô. Abre aí, abre aí, abre aí. A gente quer ver a mãozinha da Alemanha. Que isso? É assim que você faz? Caramba! Eu ia te oferecer uma faca, velho. Nossa! Eu ia te dar uma faquinha aqui, ó. É que eu tô tomando a creatina da Groff. É, entendi. Aí, ó. Caramba, velho. Surpresa! Caramba! Ô, legal, velho. Olha os meus unboxing depois lá. Pô, demorei bem mais tempo pra ver esses negócios. Vamos ver, o que será que tem aqui dentro, hein? É simples. Vamos ver, vamos ver. O Brasil quer saber o que você pediu pra Groff mandar aí. Tá, então, o mais importante de tudo... Passa de amendoim. Outra de chocolate branco? Não, calma aí, tem mais, ó. Como assim? Essa. Nossa, o tamanho dessa aqui, velho! Pá de amendoim natural. Não, se liga de tamanho isso aqui. Isso aqui é o... Isso aqui é o Pá de amendoim bodybuilder. Essa daqui é o... É pequenininho. O que mais tem aí? Tudo isso é de comida de wafer. Que isso, velho? Não, peraí. Você comprou três caixas de wafer. É, pra manter a dieta, né? Barrinha da Groff. Tu pegou três caixas. Tá bom, então. O que mais tem aí? Não era eu que ia fazer o pedido, então? Caramba, hein. Tá, agora o segundo mais importante. O que é isso? Shorts pra você, que você só tem um e só usa o mesmo. Esse daqui? É! Todos os dias com o mesmo. Mas esse daqui tá suficiente, ué. Só pra você, ó. Que isso? Cadê? Deixa eu ver o que você pegou aqui. Shorts vermelho e um short branco. Ó, obrigado, hein. Caramba. Continuando na seção de presente. Presente? Como é que? É, esses daqui... Pra mim? Não, pra sua mãe. Suplemento pra sua mãe. Você pegou pra minha mãe. Claro, só pra minha mãe. E pra mim não, beleza. Não, pra você tem uma coisa aqui. Pra mim tem uma coisa. Tá, além das bermudas aqui. O que mais que tem? Tem uma mochilinha pra você trabalhar aí nos eventos, né? Ah, tem uma mochila. Sim, pra trabalhar. Caramba, hein. Que legal. Isso aí, isso aí. O que mais que tem aí? Tem creatina pra mim. Pra nós, né? Pra nós. E só pra não falar que eu esqueci de você, é uma página em drin também. Deixa eu ver. Ah, de chocolate com morango. Caramba, hein. Curti, velho. Ó o que eu ganhei aqui, rapaziada. Roupa. Esse aqui é o meu? Esse daqui é o dela. E eu ganhei esse daqui. Ah, mas deve ser bom pra caramba isso daqui, hein, velho. Tô ansioso. Chocolate com morango. Caramba. Deixa eu ver essa mochilinha militar aqui também. Somos todos os atletas group. Ó, vê aí o que você achou. Cara, vamos ver, vamos ver. Comprei pra você trabalhar. Pra eu trabalhar. Ah, da hora, hein, velho. Curti. Sabe como dá pra você nos eventos, né? Ah! Eu não uso mochila. Ah, não. Ainda bem que tem um pouquinho de rosa aqui, né? Ah, não. Combinado com você. Ah, tá bom pra ir nos eventos, ó. É, tudo que vai carregar. Não, é sua. Pior que eu curto... Sabe por que eu só uso essa bermuda? Porque ela é a melhor, velho. É a melhor. Eu tenho outras bermudas, mas eu só uso essa. Eu quero ficar todos os dias com essa bermuda. Deixa eu ver. Fala de branco que eu vou sujar tudo, né? Não, mas aí tudo é direitinho. É, da próxima vez eu vou comprar mais regata, né? Regata da Golf. Caraca, né? Pior que essas bermudas é o mesmo modelo que eu tô usando. Muito boa. Essa aí é bonitona, né? É um lembrete pra você não usar todo dia o branco. Essa daqui é lendária, hein, velho. Vamos ver, vamos ver. Vermelho, camuflado, sanguinário. Aí sim, pra combinar com o Lancer. Pra combinar com o Lancer. Ai, eu acho que eu canto. Curte esse daqui também, hein. Deixa eu ver, mostra aí, mostra aí. Hã? Ó, que isso? Que isso? Tô sexy? Tá, mano. Caramba. Será que é bom isso aqui? Não, o cheiro é peculiar, velho. Peculiar. Porra, tem gosto de chocolate. Ó, mano. Não, eu não vou experimentar. A Golf me irrita às vezes, hein. Como é que eles fazem uma pá de amendoim que realmente tem gosto de chocolate com morango? O que é um gosto de chocolate com morango? Tem gosto de chocolate? Deixa eu ver. Tem gosto de chocolate com morango. Deixa eu ver a cor. Não, a cor tem gosto de pá de amendoim, né, irmão. Quer provar? Não, obrigada. Prova aí. Não. Você não gosta de sensação, eu acho que você gosta. Rapidão. Não. Não, pera. Mano, isso daqui, o Tadala me ensinou uma parada a fazer com isso daqui, Bata Fé. O que? Colocar no congelador. Mano, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu juro. Eu juro por Deus. É. Coloca no congelador isso daqui. Foi a melhor coisa da minha vida. Tá, tá, tá. Eu não gosto muito dessa... Não, pera aí. Como é que a temperatura do freezer vai influenciar no gosto? Então, velho. Tipo assim, ó. Eu não gosto muito dessas barrinhas. Juro por Deus. Eu não gosto muito. Por quê? É muito maçante. Não é a minha vibe dessas barrinhas aqui, não. Mas, velho. Velho. Eu fui na casa do Tadala esses dias. Ele perguntou pra mim. Você já comeu a barrinha da Grof congelada? Eu falei assim, não. Por quê? Congelar. Como assim? Por que eu ia congelar uma barrinha da Grof? Ele falou assim, velho. É muito bom. Eu falei assim, será, velho? Eu falei assim, mano. É muito bom. Confia. Você quer comer? Eu falei assim, vocês têm aí? Eu falei assim, tenho. Ele me deu. Aí, velho. Eu falei, ah, mano. Eu vou comer. Tipo assim, eu não curto muito. Mano, eu comi. Eu juro pra vocês pela minha alma. Velho, ele fica tipo um sorvetinho. É muito gostoso. Mas, se você quiser comprar alguma coisa dessa. Ah, inclusive o Whey, né, cara? O Whey da Grof é muito bom. Muito gostoso também. E com preço muito baixo. Então, se você quiser adquirir uma dessas coisas e ainda garantir um desconto especial, usa... Cupom KENDY. Usa o cupom KENDY lá no site da Grof. E também, a gente agora pode comprar uma roupa de casal da Grof. Entendi, né? Bom, é isso aí. Como a alemã que fez um unboxing aí, que comprou as coisas na Grof, que pediu as coisas na Grof, a gente quer... Você que vai treinar hoje aqui também. Treino... O vídeo é pra ver você treinando. Vai ser seu treino. O que você quer treinar hoje? A perna, né? A perna, né? Tá, então a gente vai começar pelo bíceps. Tu aguenta quanto no bíceps? Três. Três quilos? Tão toque, ó. Pô, série de cinco. Tem problema. Você aguenta? Meu Deus. Bora, alemã fitness. Cadê esse bracinho aí de pão de queijo? Braço de merendeira aí. Tia da cantina. Aí, ó. Suave. Uma repetição só. Vou até colocar uma edit dos Is pra você aqui. Ah, tá. Com esse pezinho aqui. É, isso aí. Demorou, demorou. Que execução incrível. Cheipada, velho. Caraca, e esse abdômen aí? É a única coisa que eu tenho. Ô, louco. Trincada. Cheipada. Só no McDonald's, né? Que pezinho é esse, velho? Pezinho de princesa. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho do meu braço, cara. Mas ela tá gigante. Putz. Parece o Roni Coleman. Por favor. Roni Coleman alemão. Execução toda torta. Por mim, tava começando o treino de bíceps, mas como o palmito tá rachando aí já. O treino de bíceps é um só. Vamos tríceps agora, né? Um exercício só, era pra gente tá treinando perna. É, senão vai rachar esse pão francês aqui, deixa eu ver. Ixi, é uma bisnaguinha ainda. Meu Deus. Faz força aí. Olha a bisnaguinha. Ah, para, cara. Tem que colocar na assadeira esse daqui. Ah, é, né? Tem que diminuir isso aqui. Cinco quilinhos. Vamos ver se tá bom. Aí, alemã maromba. Pega. Isso, hein? Pega. Pega. Cadê o tríceps? Procura esse tríceps. Vai se ferrar, cara. Tá, que pesinha é esse daqui que tu tava fazendo? 20 quilos? Não, não. Não, tá de sacanagem. Vamos fazer aqui, ó. Com o peso de verdade. Deixa eu ver. 90 quilos. Será que... Peso de verdade. Será que tá leve ainda? Deixa eu ver. Ah, tá leve isso aqui, velho. Pera aí. Pera aí. Será que eu consigo dizer essa daqui? Ah, coloca tudo, então. Vamos ver se eu consigo dizer. Você é homem. 150 quilos. Você é tão bom assim? Vai, então. O braço vai ficar aqui, né? É, vai. Vamos ver. Calma aí, calma aí. Vai lá. Faz um edit, assim, agora. Tipo, rock e balboa. Tá. Bora. Nem sei o que é isso. Vamos ver se eu consigo fazer mais de uma repetição. Caraca. Levantei. Ih, essa execução aí de levantamento de ombro. Mostra aí, ó. Boa. Consegui fazer, pelo menos. Mas você fez tríceps ou você fez ombro? Eu fiz. Você fez? Faz aí, não, não. Agora você vai fazer. Fiz tríceps. Quero ver tu fazer um. Quero ver tu fazer um. Isso, quebra a máquina, né? Pois é, eu que me foda lá. Aí sim, hein. Cheipada. Vou ensinar, ó. Como é que treina sério. Como que ativa o modo Sayajin. Modo Corinda? Você precisa de um boné. Primeira coisa, você precisa de um boné. Só que você não vai colocar a peça. Você vai colocar ele de lado. Se liga, se liga. A minha cara, hein, ó. Nossa senhora. Curtiu, né? Adorei. Ó, treina sério, então. Chama. Vai lá, ó. Ó, tá leve? Tô falando, é só virar o boneco. O bobo fica leve. 100 quilos. Parece 10. Tá no 90, cara. Mas tem a gravidade. Você coloca 90 quilos. Vezes 10,62. A gravidade. Fica 900 quilos. Tá, porra. Então eu tô levantando 900 quilos. Só que aí tem a anilha. Ah, anilha não. Tem as polias. Ah. 900 quilos menos... 800. Eu acho que isso é frufru. Tá achando que isso é frufru. É que você não tem o QI do cara, velho. Você não tem o QI, tá lembrando? Sente aqui, ó. Você vai entender tudo a partir de agora. Tá entendendo? Tá entendendo? 100 quilos. Bora, pô. Você tá com o bonézinho. Calma aí, calma aí, ó. Eu vou cortar aqui, calma aí. Vou cortar aqui, tá? Aí, ó. Cortei. Agora faz aí. É? Sentiu, né? Sentiu o bonézinho, né? Lindário. Que peso pesado, hein? Ô, louco. É você que tá pegando? É isso aí. Cuidado, hein, ó. Fiscal de peso. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai alterar a gravidade da Terra agora. Fiscal de peso, mal amado. Ó, se liga aí, ó. Tem o do lado. Tem esse, que é o Chris Ken. E tem o skatista da Roosevelt. Se liga, ó. Skatista do quê? Da Roosevelt. Que isso? Hey, ó, bro. Eu sou de Califórnia, Los Angeles. Se liga aqui na minha tábua de madeira. Sentiu o kickflip, né? Sentiu? O cara é skatista. Tomou. Ou pode ser surfista também, né? Oxi. É. O boné, o boné. A forma que o homem coloca o boné. Personalidade. Diz muito sobre ele. Aqui, ó. Skatista maconheira. Certo? Assim. Sigma. Não liga pra opinião dos outros. Sigma. Assim. Frentista. Agora, pra cá. Pra esse lado. O cara é bobo. Entendeu? Entendi. Pra esquerda é bobo. É. Tem que ser pra direita. Direita é sigma. Ah, tem assim também, né? Assim o cara... Assim o cara porta o bagulho, tá ligado? Ó. Ó. Dá pra fazer pra trás assim também. Pra trás é tipo... Assim, ó. Descolado. Rapper. Misericórdia. Os palmas estão prontos. Ah. Os seus braços são pesados. Ah. Sentiu? Sentiu. Aí tem um assim, né? Que isso? Ele tá um assim. Tem um assim, né? Que é tipo assim. Só que assim é o funkeiro, né? Que não cabe na minha cabeça. Meu Deus! Mas assim é o funkeiro. Ah. Na esquerda só tem peixe. Na direita tá cheio de peixe. Sentiu, né? O cara é maluco. Eu falo, velho. Boa, né? Diz muito sobre o cara. O que você vai fazer agora aí? Vamos fazer peito. Peito? Você faz peito depois de treinar abraço? Ah, tu que mandou eu treinar abraço. Eu não sabia que tu ia treinar peito. Por mim, eu treinava perna. Mas tu não me falou? Eu treinava superior. Cadê a comunicação? A gente é um time. Eu falei. Perna. Você não sabe se comunicar. Ah, que perna, velho. Ah, então eu vou lhe seguir aqui. Onde ficam os aparelhos de peito? Uau, tem um monte. Não sei. Não sou familiarizada. Peito? Pode treinar até no chão se quiser. Tá, então vamos. Eu chamo a marca. Isso aqui me parece mais confortável. Eu reconheço ela. Então, treina aí. Eu não vou treinar porque meu dia é de peito, só peito. Boa, quebra de novo a tela. Vocês acreditam que a Alemanha já quebrou a tela do celular? Foi metade do preço do celular. Foi metade do preço do celular só pra tocar a tela. Que legal, né? Ah, eu tenho que cantar pra não pegar copyright. Eu tenho que cantar pra não pegar copyright. Coupão qual, qual cupom? Quem? Ah, princesinha que levanta ferro. Não é sobre o quanto você aguenta pegar. É sobre o quão linda tá sua unha. E sim sobre o quanto você deixou de pegar. É, o pré-treino tá batendo em mim. Tu não tomou o Insanity? Não, você não deu pra mim tomar? É só pegar? Tu tem duas mãos. É que eu vou contar as mãos, hein? Uma mãozinha, duas mãozinhas, uma boquinha e um microcérebro. Ó, que isso, hein? Deixa eu ver essas unhas aí. Cadê? Não é sobre o quão bonita está sua unha. É sim. É sobre o quão não bonita ela está. Tá bom que tá feio. Tá vendo? É isso que você entendeu. Mas não é sobre o que você entende, é sobre o que o outro quis dizer. E o que você quis dizer? Nossa, eu tô muito... Tá, chega de treino. Vamos pra casa. Agora é costas, ó. Deixa eu ver se é o dragão do Shiryu, aí. Vou até tirar o cabelo daqui pra você ver minhas costas. Quero ver, quero ver. Pô, tuas costas estavam cheipadas, meu, velho. Não é nem mesmo. Nunca treino costas. Não, mas tava cheipada. Ih, meu dedo apareceu na câmera. Não, pior que tu tá cheipada nas costas, olha lá. Ai, meu, tá doendo. Tá doendo meu ombro. Que isso, mano. Deslocou o braço ali. Olha lá, não, pior que as costas estão cheipadas, hein. Caramba, velho. Ó. O que você achou de treinar hoje? Tua gigante... Ai, nossa. Tá gigante? Tua gigante. Deixa eu ver o palmito aí. Caraca, hein. Calma aí, já mostro o shape. Pra finalizar o edit aqui, ó. Caraca, olha, dá pra subir nos palcos, hein. Como é que você faz? Deixa eu ver. Cadê? Mostra as costas aí. Igual... O que é isso? A pose dos índios aí? Sim. Deixa eu ver as costas. Como é que faz as costas? É, meu, é só existir. Ó, que horror, meu. O que que é isso? Meu Deus, deixa eu ver. Acho que eu desloquei o ombro, cara. Desloquei o ombro. Ó, tá doendo? Também? Que por isso, velho? Esse dragão do shiryu aí. Quem é que faz as costas? Tá bom? Acho que não tem muito o que fazer, né? Bom, é isso aí, rapaziada. Hora de dormir agora. Vamos encerrar esse vídeo. Hoje foi treinão lendário da Alemanha, boxe da Alemanha, tudo da Alemanha. E... Que isso? Tá escondendo o rosto aí. Ah, metedora de louco. Mas é isso aí, rapaziada. Agradeço vocês aí por estarem aqui até o final deste vídeo longuíssimo. Deixa seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram. E lembrando, cara, se você quiser comprar coisas na Growth com descontinho especial, use sempre o cupom KENJ. Fechou? Tamo junto e é só o começo. Tchau.